E aí gente medonha do meu canal Muito obrigado por todos que estão inscritos E quem gostou nunca esqueça do curtir e compartilhar Que isso vai me ajudar um monte E hoje eu vou trazer aqui para o nosso amigo Daniel A solicitação dele como é que é a resolução que a gente joga C e S Pelo menos aqui eu jogo o que diz que é mais fluido Configuração de vídeo Como é ruim eu jogo no monitor televisão Televisão Proporção de tela 4x3 Resolução 1024x768 Modo de exibição tela cheia Não é laptop O resto, qualidade global de sombras muito baixa Detalhe dos modelos de textura baixo Detalhe dos efeitos baixo Detalhe do shader baixo Renderização multinuclear Desativada Anticeleramento nenhum Modo de filtragem de textura Anisotrópico 2x Anticeleramento FXAA desativado Aguardar sincronia vertical desativada E desfoque em movimento desativado Vou trazer aqui para vocês rapidinho Uma partida contra a Batman Só para vocês ver como é que é o desempenho Vou morrer da palma, vamos lá Só por conhecimento mesmo como é que fica o game Na descrição do vídeo eu vou estar postando as especificações da máquina E vamos lá então Vamos começar essa correria, 148 FPS, podem ver na tela 127 FPS, vai oscilando Lembrando que esse vídeo está sendo gravado com o Shadow Player Nossa senhora Tô passando vergonha aqui para os board Olha ali, caraca Nossa bicho Eu vou tentar pegar na faca, será que eu consigo? Duvido que esses boards vão deixar pegar na faca Não, 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 não Nossa senhora, o cara vem de super campo Ah, da onde eu, meu amigo? Tá louco? Fala sério, nossa Meu Deus, que vergonha Última vez que eu vou tentar, se não der Tchau Olha aí galera, o Dani está indignado que ele não está conseguindo jogar Jogar peças ou outras coisas Um filme Está indignado aí galera, é isso que eu estou fazendo na gameplay para ele para ver como é que é a especificação da resolução para postar no canal Penogenta Penogenta destruindo aqui Eita Olha aí rapaz, mas onde é a Penogenta? Penogenta é a mestre das matanças Tudo bem que é bot né galera, mas é só para vocês verem a resolução e como é que joga pro lado o jogo Não é nada de Nada assim Para vocês pensarem, nossa Podia sim jogar com uma resolução bem maior Ah Ah Morri Nossa, agora me deram um SG Agora eu vou matar aqui um louco, só que não Vou lá na pistola, que eu sou doidão, sou caminhar SG para mim não me serve Num mapa de De estar rushando aí Ai eu preciso recargar e agora Preciso recargar Preciso recargar Preciso recargar Manda um convite aí Wander Por favor Só um pouquinho meu querido, que eu estou fazendo a gameplay aqui justamente para ti Para ver a resolução, para me postar lá no canal É galera, sem edição, sem nada Aqui é gameplay com o povo falando Para vocês Não adianta cortar nada, o negócio é Opa Opa Tomei tiro Tomei tiro, tomei tiro Olha, não passa de 44 graus Não passa de 44 graus, galera Air cooler Está dando conta do recado No antigo PC dava 70 Cadê o nosso adversário Ah, mas não assim Quando o cara pedra, o cara já vem e mata o cara Um pouco mais de emoção aí, de cara Não dá né Jogar contra a Camper Triste Não vai puxar duas vezes essa AWP não, querido Tracto 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 Quase Eu me fui Pena nojenta Vamos massacrar na Pena nojenta agora Ah, mas não puxa Para cá é foda Lembrando galera Mousepad de novo Ganhei da minha namorada Muito obrigado Preciso do Charm Setups de novo Até se habituar aqui com a sensibilidade Com tudo aqui Tá foda Teclado meu Pra me ajudar Resolveu dar fallout hoje Aí tô jogando no input lag aqui Nossa De um sem fio aqui que tá sinistro Vocês não fazem ideia A diferença que dá de um teclado game Pra um tecladinho sem fio Meu Deus time Que isso Vocês tão torcendo pros bots Só podem Não tão torcendo pra mim Ainda né Tá torcendo pros bots Nessa maranda Não Toma Xuxo Desculpa aí o palavreado galera Mas é que a emoção Que vai te matar um alp É muito legal Não vou te matar cara O que que tu tá achando Alp Desgraçado Agora eu vou De negate Pra vocês Verem Como é que vai ser A brincadeira Contra esses Sentiram o drama Só não matei nada Mas foi de negate Ai matei de pistolinha Opa Não adianta Tadeau O psílio me deixou Com 15 de vírus Porque eu vou matar Outro na pistola Não deixou Matar na pistola Tá acabando aí galera Só pra vocês Terem ideia De como é que É A brincadeira Beleza Terminou aí galera Então muito obrigado Por todos que acompanham Até agora Não se esqueçam De se inscrever no canal E deixar aquele like E comentar Positivo ou negativamente Beleza Muito obrigado A todos Abraço